Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera, olha só, eu tô aqui no servidor de Linux 2 clássico oficial americano e hoje eu vou mostrar pra vocês como é que a gente pega aqui as skills raras com os Forgotten Codecs. Antes de começar, se puderem deixar um gostei no vídeo, eu agradeço, tá bom? Se puderem me seguir no Instagram também, galera, eu agradeço mais ainda, eu tenho feito bastante conteúdo lá, beleza? Bom, como é que eu consegui esses Codecs, galera? Teve um evento aqui que eu estourei umas caixinhas e eu ganhei esses 4 Forgotten Codecs, Level 1, Level 2, Level 3 e Level 4. Eu tô aqui em Adem, no NPC Lorenzo, se a gente abrir o mapa, não dá pra gente ver exatamente onde ele fica, tá? Aqui, ó, tá bom? Roster Store, Lorenzo, aqui em Adem. A gente tem algumas skills que eu queria comentar aqui com vocês, tá? A gente pode pegar Blaze, Jump, Armor Break, Disarm, Spell Break e Berserk Armand. Essas skills, galera, só funcionam a partir do 80, tá bom? Então não adianta comprar se você não for a Level 80 a mais. E ela serve pra qualquer classe. A Blaze, ela cancela o target dos inimigos aqui por 5 segundos. Jump, cancela a target dos inimigos também e dá um jump pra frente. O Armor Break, ele tira 30% aqui de PDF e MDF e menos 10% de Speed. O Disarm também faz isso, tá? Mas ele tira a arma do cara, né? Quanto que o Armor Break afeta a armadura, o Disarm afeta aqui a weapon, tá bom? O Spell Break deixa as skills dos inimigos por 5 segundos inúteis. E a top aqui, que eu acho que é a melhor de todas, é a Berserker Mode, que por 20 segundos aumenta seu P-Ataque, M-Ataque, Ataque Speed, Cache Speed, mais 50%, galera. Tá? Então essa skill aqui, ela é bem top. Acho que eu vou pegar ela pra gente dar uma olhada. Mas eu também acho o Armor Break top também. Mas vamos pegar aqui a Berserker. Então, clicar no Lorenzo. Terceira opção, examinar Secret Spell Book. E aí aqui a gente pode escolher, né? Aquelas skills que eu falei pra vocês agora há pouco. Vamos pegar então a Berserker Mode. Custa 10 cacá de adena, mais os books. Beleza. Estamos aqui com a Berserker Mode. Se vocês quiserem vender, pode vender também, tá? Isso aqui tá valendo uma adena boa no server. Galera, então é isso. Só queria mostrar aqui pra vocês como é que pega essas skills no clássico. Se puderem deixar um gostei, eu agradeço. Ajuda demais aqui o canal. Mais uma vez, se puderem me seguir no Instagram, tenho feito bastante coisa lá. É Rafa Pebraga. Inscreve no canal se você não for inscrito. E se você já for inscrito, não esquece de clicar no sininho pra não perder nenhum vídeo. Galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Tchau.